E aí, meu filho da Mexicante Internacional, Leonardo, meu filho, por favor, por que tu quer? Nosso amigo, eu queria ir. Para efeito de trazer esta igreja, juntamente com a minha esposa, Paula, que chegou agora a ponto. Muito obrigado. Nós temos aqui trazemos, irmãos, uma mensagem que é de extrema importância para o agradecimento do reino e a paz da terra. Amém, chastra. E depois de tudo que nós ouvimos aqui, muito pouco nós estamos a dizer. Eu gostaria de pedir aos irmãos que acompanhassem comigo a leitura do versículo de 1.11, do capítulo 55, de Isaías, que assim nos conta. Assim será a palavra que saiu da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me atrasse, e prosperará naquilo para que a desigui. Meus irmãos. Nós, irmãos, dentre as várias atividades que os direitos internacionais desenvolvem pelo mínimo ministério, mais que sempre atrás. Nasci de 1898 nos Estados Unidos. Nós, irmãos, temos o propósito, temos cumprido esse propósito durante todo esse tempo. Nós estamos organizados em mais de 190 países ao redor do mundo. Nós imprimimos a santa dendida palavra de Deus em mais de 80 idiomas. Nós já distribuímos ao longo desse mar de século, mais de 1 bilhão e 400 milhões de novos testamentos. Quem nunca viu um livro desse numa capicélia de hotel? Quem nunca recebeu um livro desse nas escolas? Quem nunca viu, no meio hospitalar, um novo testamento desse, nesse formato, que entrega os médicos e as enfermeiras ao corpo frio do hospital? E nesse momento nós entregamos, meus irmãos, o evangelismo pessoal. O evangelismo é aquele que a gente busca alcançar as pessoas por meio da palavra de Deus. Observem, meus irmãos, que a respeito de tudo que nós ouvimos aqui hoje, só de surdos mútuos nós temos mais de 250 milhões espalhados pelo mundo e que ainda não ouviram a palavra de Deus. Observem, meus irmãos, os judeus internacionais têm essa função. Distribuir a santa e bendita palavra de Deus nos hotéis, nos motéis, nos presídios, nas escolas, nas repartições públicas, nos asilos, nos escritórios de drogacia, nos consultórios médicos, para alcançar pontos para Cristo. E eu lhes digo mais, quando o pastor Wesley fala aqui de uma parceria com os judeus internacionais, os judeus, quando entregam a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus toca no coração da pessoa que a recebe, o primeiro passo dessa pessoa é o nome de igreja, a igreja dos irmãos. A primeira instituição que essa pessoa vai procurar é exatamente a razão de quê? Porque ali ela vai ouvir mais a palavra de Deus. Meu sogro é dos juízes e cada réu que ele interrogava na história criminal, ele entregava um exemplar desse do Novo Testamento. Depois de alguns anos, nessa atividade, ele entregou um novo testamento que é esse, no interrogatório, no primeiro ato do processo em relação ao réu. E esse réu, afinal, foi condenado a 72 anos e 6 meses de prisão. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus não volta vazia, nós sabemos disso. Esse réu, ele trouxe depois, enviou para o Jair uma carta do Jacob que está aqui. Ele diz nessa carta, e no mais, eu quero ter um dia com o irmão, para revê-lo novamente, não como juiz para me julgar, mas como um irmão em Cristo Jesus. Amém. 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 as nossas esposas nos sustentam nos joelhos elas são as nossas auxiliárias orando enquanto nós descrimos a palavra de Deus nós meus irmãos pedimos também irmãos, indicação para aqueles irmãos que estiverem qualificados podem integrar o quadro dos judeões para isso é necessário estar em plena comunhão para a igreja ser um profissional liberal um comerciante um funcionário público membro das forças armadas alguém que esteja com disponibilidade de tempo para ir aos locais onde a igreja não vai onde a igreja não entra nós somos de donos internacionais somos homens de negócios, profissionais liberais nós somos membro das forças armadas funcionários públicos e nós meus irmãos se chegarmos às escolas por exemplo e disseram não, nós somos da igreja ortodista eles não vão abrir a porta para nós somos presbiterianos não vão abrir as portas somos assembleia de Deus somos batistas evangelho para demorar nós não vamos ter acesso mas como homens de negócio que imprimimos e distribuímos a palavra de Deus pelo mundo gratuitamente a esses elas têm recebido amém sexta-feira fazendo uma série de contatos e pelo fato de eu estar no tribunal de justiça Deus me colocou lá com o desmagador e se tornou a serviço de Deus e os contatos que eu faço usando desse acesso como membro de uma estrutura meus irmãos na sexta-feira nós conseguimos espaço para distribuir no mínimo 40 mil exemplares desses na grande Belo Horizonte e o nosso homem distribui 500 mil pelo menos para a honra e glória do Senhor amém 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 um exemplar desse custa 2 reais e 50 centavos uma Coca-Cola se bem que eles estão fazendo propaganda de outros tipos de evangelho porque a Coca-Cola já está ficando desgastada pelos magos que está produzindo mas que seja uma água mineral 2,50 e você pode alcançar qualquer pessoa em redor do mundo amém mais de 1 bilhão e 4,7 milhões de nossos amém do dia 5 mil desses anos nosso alvo no Brasil esse ano é de 7 milhões de exemplares amém amém o que é que nos custa isso? e quando nós pedimos a indicação de irmãos qualificados para nos ajudar a carregar caixas caixas de novos estamentos é a parte mais extraordinária que é de ser cristão é a maior recompensa que Deus pode nos conceder é onde há caixas de novos estamentos subimos prédios aí descemos andar por andar com as caixas entregando nós vamos entregar na cidade administrativa que os irmãos sempre de 20 mil exemplares para o melhor dos filhos essas ofertas nós nos referimos de 2,50 cada centavo desse nós já começamos com o pastor sabemos a situação da igreja no momento mas eu digo o seguinte para os irmãos essas ofertas integram exclusivamente o chamado fundo bíblico que é para a impressão de nossos clientes porque as despesas administrativas nós os temos nas nossas anunidades toda oferta é destinada exclusivamente para a impressão de novos testamentos é um trabalho voluntário gratuito e silencioso porque meus irmãos nós não queremos definitivamente ir para o céu sozinhos para o céu e silencioso e silencioso e silencioso